Polícia pega em Sobradinho 2, homem procurado desde 2009. A informação com Dionísio Freitas. Boa tarde a você. Boa tarde Henrique, boa tarde a todos. É isso mesmo. Boa tarde Henrique. É isso mesmo, a polícia conseguiu prender um foragido da justiça que estava sendo procurado desde 2009. Ele é Rosevaldo Alves Furtado de 39 anos, que estava se escondendo em Sobradinho 2 em uma casa ali na região. Ele foi encontrado pelos policiais ontem à tarde e contra ele existia um mandado de prisão em aberto por estupro, mas ele é um velho conhecido da polícia, já tinha várias passagens por roubo, tanto em Sobradinho quanto aqui no Distrito Federal. Ele foi encaminhado até o cárcere da delegacia, depois foi transferido até aqui o cárcere do Departamento de Polícia Especializada e fica à disposição da justiça, que deve logo, logo transferi-lo daqui até o Complexo Penitenciário da Papuda, onde ele deve ficar lá por um bom tempo, viu Henrique? Assim a gente espera. Valeu demais, Dionísio Freitas, no nosso.